O direito de literatura está de volta para o tema livre-arbítrio. O Adriano falava antes sobre essa questão da clássica, né? Deus morreu e agora pode tudo, ou Deus morreu, agora é que não pode. Isso. Então, quando Deus tinha vigência no nosso imaginário, nós podíamos tudo. Podíamos tudo em que sentido? Podíamos para além daquilo que são os nossos determinantes. Então, nós tínhamos uma força que podia nos tirar das determinações e, portanto, quando escolhemos o bem, estávamos escolhendo livremente esse bem. Sem Deus, nós estamos colocados num mundo determinado, no mundo das nossas inclinações. Por mais que nós tenhamos escolhas, essas escolhas que nos angustiam, porque nós precisamos definir quais são as nossas preferências. Então, mesmo o jovem que tem que escolher o seu sexo, ele escolhe. Quando você ouve os depoimentos, ele diz, mas eu não me sentia bem. Eu não me sentia bem com aquilo que tinham escolhido para mim. Mas eu não me sentia bem significa uma determinação do seu próprio corpo. Ele não se quadunava com aquilo. Então, nós temos uma ideia de que aqui nós estamos falando do pleno espaço da liberdade, mas nós estamos, nós estamos falando de certas determinações que são biológicas, são fisiológicas, sabe-se lá, são psíquicas, que orientam certas escolhas e ele tem que fazer certas escolhas a despeito do que os outros permitem ou do que os outros fizeram. Mas nós vemos, então, um mundo determinado por forças e não mais um mundo que pode, do qual nós podemos nos içar com uma força especial, que é a força de Deus, que nos dava o apoio para o livre-arbítrio. Mas veja o seguinte, a partir de 1º de novembro de 2011, perdão, 2013, entrou em vigor na Alemanha uma lei em que a certidão de nascimento de bebês nascido em um quadro hermafrodita, na certidão de nascimento vai em neutro. Quer dizer, das kind, vai no neutro. Porque tem que esperar que essa criança, que ela vai decidir o seu sexo. Quer dizer, a questão para mim hoje, crucial, é que cada vez mais essa ideia de que o sujeito tem uma autonomia irrestrita, que o bebê já nasce com essa autonomia irrestrita, e os pais não têm mais coragem de impor nada. Nós estamos caminhando para isso, cada vez mais. Do ponto de vista, do ponto de vista da posição do juiz, me parece que tem uma correlação com isso. Muitos juízes pensam que a decisão é uma pura posição de autonomia. Quer dizer, uma subjetividade... Por exemplo, a questão da paternidade afetiva, por exemplo. Isso. Hoje você pode ter três, quatro, cinco pais, dezoito avós. Estou exagerando, mas enfim. Sim, sim. Quer dizer, então, daqui a uns tempos vamos ter que fazer um outro tipo, daqui a uns tempos um novo tipo de formulário para passaporte. Se pai um, pai dois, pai três. Então, nesse sentido, o que nós estamos sofrendo, no que seria, que a gente pode chamar de uma nova economia psíquica, nós estamos sofrendo os efeitos disto. O que uma geração deve fazer com a geração seguinte? Transmitir as condições para que essa criança se torne um ser humano. E essas condições, classicamente, era sempre uma operação heterônoma. O nome, a cor da roupa, a própria língua que você vai falar, etc. Isso é uma heteronomia. E isso é que está em crise nesse novo modelo. Acho que eu vou discordar bastante dos dois aqui nesse ponto, porque eu acho que não tem nada mais vivo do que Deus nos últimos tempos. Acho que essa experiência do vazio de valores acaba sendo uma experiência, eu acho, histórica, quase localizada, de uma certa burguesia intelectualizada europeia, a qual eu adoro. Trouxe o livro justamente que é essa experiência, porque faz parte. Não estou sendo infiel a ela. Suicídos de classe. Mas eu acho que o que acabou foi um Deus oficial, eu acho. Porque a gente não tem nada mais na sociedade do que várias expressões religiosas acontecendo. Eu acho que essa ideia de você ter um grande crescimento das igrejas, que estão impondo determinados valores, então impondo, eu usei a palavra errada, que estão criando, enfim, criando uma quantidade de valores bastante tradicional, isso está tendo impacto na política. Então, sendo um pouco irônico, a gente teria que matar de novo Deus para gerar esse desespero que vocês estão dizendo, porque ele renasceu de forma muito forte. Simbolicamente, Deus está morto, mas as cartografias que são criadas a partir disso são tão impositivas e... É, eu acho que temos, na verdade... Que tem que matar de novo. Acho que é mais a visão do Weber. Tem uma guerra de deuses, né? Eu acho que não tem um Deus só. Acho que a gente está numa guerra de deuses. É claro que isso coloca o sujeito nessa situação de ter mais angústia, mas também ter mais liberdade de escolha, né? Porque o sujeito que está lá em alguma neopentecostal, ou se ele é ateu, ou se ele é católico, ele pode, então ele pode agora ter algum tipo de, vamos dizer assim, agência, para usar uma palavra que eu não gosto, mas algum espaço para escolher, né? Que não é mais aquele que ele recebe dos padres, ou que ele recebe da sua própria cultura, né? Mas eu tenho a impressão de que, assim, estamos, tem Deus para todo lado. A pergunta é, será que ele tem esse espaço? Eu queria concordar com, apesar da discordância do José, eu queria concordar com ele, mas fazer uma diferenciação. Concordar que, claro, porque nós, o iluminismo, a modernidade, criou uma dificuldade intransponível para a existência efetiva de Deus, isso não significa que as pessoas possam prescindir disso. Porque, na verdade, as pessoas, e é uma questão de economia psíquica, elas, tomarem decisão, consomem muita energia psíquica. Então, as pessoas precisam de uma orientação para isso. Então, quer dizer, para a vida das pessoas, a autonomia, a possibilidade de escolher tudo, é muito angustiante. Exatamente. Mas eu queria fazer uma diferença que é a seguinte, nós começamos a falar sobre o livre-arbítrio, que é a possibilidade da imputabilidade. Então, num sentido, quando nós discutimos isso agora, nós estamos falando, então, para essa classe de pessoas que lidam com ciência, que lidam com direito, etc. Para essas pessoas, a questão é, o livre-arbítrio, enquanto possibilidades de tomar decisão sem ser determinado, faz sentido hoje, do ponto de vista da ciência, não faz o menor sentido. Então, esse campo, que é um campo intelectualizado, sim, que é um campo que lida com teorias, ele precisa se dar conta de que não há mais espaço para o livre-arbítrio, enquanto uma causação não fora da cadeia das causas determinadas. Nós somos iniciadores de uma cadeia causal, essa é a ideia, então, nesse sentido, o livre-arbítrio é a ideia de... Não dá para pular fora. É, e a ideia do livre-arbítrio é que nós somos um pouco deuses, quando a gente legisla. Ao legislar, nós criamos um mundo que é um reino dos fins, uma segunda natureza, etc. E isso é que está em xeque. O sujeito seria uma espécie de outsider. Isso, exatamente. Não faz parte da caldeia, o conjunto dos elementos aos quais eu me refiro, o meu não faz parte. Portanto, eu posso me livrar disso, por exemplo, uma espécie de metalinguagem sobre o mundo. E escolher livremente. Livremente e não fazer parte dessa cadeia que me causou. Exatamente. Mas como se algo me causou, eu posso... No fundo, essa é uma questão... É só fazendo um parênteses, puxando a brasa das coisas que eu gosto também. Os neopositivistas lógicos passaram por esse problema. Se o mundo está... Se a linguagem da ciência é vaga e ambígua e eu estou dentro da ciência, se eu não fizer uma metalinguagem, eu não consigo explicar o mundo por uma linguagem rigorosa. Kelsen também passou por isso, senão ele não teria construído a teoria pura do direito. Mas tudo são ficções. Exato. E são ficções. Claro, se vê depois que nós não podemos sair desse mundo. Bingo, exatamente. Esse é o ponto. Então, você não pode ler livremente. Mas uma última palavra, então. Isso nós temos que diferenciar do sujeito. Então, agora a dimensão do sujeito empírico, do sujeito subjetivo que sofre com a escolha. Uma discussão é do livre-arbítrio, que é uma dimensão metafísica desse livre-arbítrio, como é que ele pesa sobre as nossas... A questão da responsabilidade, imputabilidade, e o outro é a angústia do próprio sujeito. E aí, claro, a angústia do próprio sujeito se combate com regras. Deus, cultura, pelo amor de Deus, me dê alguma linha para que eu não precise escolher tudo. Mas o livre-arbítrio... O livre-arbítrio não é o que funda a imputabilidade ou putabilidade. Veja assim, porque a gente supõe que eu sou responsável porque sou livre. Não. Essa relação não é possível fazer. Eu sou responsável mesmo por aquilo que eu fiz determinado. Concordo, eu até diria mais. Isso. Eu sou responsável porque eu sou determinado. Isso. Porque aqueles que não são determinados originariamente, os loucos, por exemplo, a gente não sabe pelo que eles são determinados. Eu sou responsável porque eu sou determinado. Porque eu sou determinado. Exatamente. Veja... Mas isso é muito contrário, há contrassenso de toda tradição. Sim, exatamente. Eu penso porque eu existo. A responsabilidade não está fundada na liberdade. Não é a liberdade o fundamento da responsabilidade. Mas a responsabilidade está fundada em eu assumir, eu poder responder pelos meus atos, mesmo que sejam determinados. É, e tem uma escolha aí, né? Quer dizer, não tem esse livre-arbítrio de um Deus criador porque ele entra em crise junto com esse Deus único, né? Porque aí você tem esse momento de guerra de deuses. Quer dizer, esse modelo mental vai se desfazendo, sei lá, para o Descartes o que é Deus. É uma garantia externa, mas não é exatamente alguma coisa que... Quer dizer, o peso está no sujeito, né? Deus garante que exista um mundo objetivo. Existe um Deus enganador, né? Então, é uma hipótese, né? Já no Kant também o Deus tem essa função meio de garantia de que existe uma diferença entre sujeito e objeto. Já não é um Deus criador, um Deus, enfim, que determina a nossa vida, né? Tem esse espaço de escolha. Eu acho que fica, apesar desse modelo de livre-arbítrio aí, eu concordo com você ter desaparecido. Mas a gente pode dar início a cadeias causais determinadas. Aí você tem que olhar no contexto, né? Naquele contexto eu posso avaliar. Não posso avaliar como se o sujeito estivesse fora, né? Então tem que ter uma sociologia do livre-arbítrio, digamos assim, nesse caso. Mas isso é muito desafiador, porque a ideia de que nós somos responsáveis, porque somos determinados e determináveis, vai a contrapelo de toda a tradição, porque a tradição diz, eu tenho que assumir, porque eu posso assumir a responsabilidade. Não, é porque você pode ser moldado, segundo a minha, os meus constrangimentos, os constrangimentos legais é que você é responsável. Aquilo que não pode ser, portanto, que é incapaz de receber essa determinação, não pode ser, não é imputável. Mas isso muda, mesmo com os modernos, Descartes tinha na figura de Deus, tinha algo que era, os modernos começam a colocar a figura de Deus numa certa posição menos central, mas ela está lá. Não há erro sem a ideia de livre-arbítrio. Porque o nosso conhecimento, a nossa vontade, diz Descartes, ela é uma coisa muito poderosa como em Deus, que ela é infinita, como a vontade de Deus. Erro sem o livre-arbítrio. Sem o livre-arbítrio. Mas já não é um Deus que determina o que ele vai escolher, porque ele está justamente na sequência de dúvida. Mas que garante que ele possa ter. Garante que ele possa ter a dúvida. Na sequência, eu quero perguntar aquela questão anterior que eu fiz no primeiro bloco, sobre essa questão do sujeito, de sua angústia e o livre-arbítrio, que é discutido antes do surgimento do sujeito, como é que vocês veem essa questão, o direito de literatura vai para o próximo intervalo, ansioso, para tentar responder a essa questão tão importante. Mas já voltamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto